Olá, hoje nós vamos aprender a montar passo a passo um livro de notas no Moodle. Qual que é a importância do livro de notas, né? Aqui é onde é organizado todas as notas da disciplina. Então, é a nota que o aluno vai receber. E eu vou mostrar aqui um exemplo de um problema que acontece, né? A situação que a gente vai simular aqui é uma situação de uma disciplina que tem 10 atividades. Aqui do lado a gente pode ver. Atividade de 1 a 6 tem uma recuperação, atividade de 7 a 10 e tem uma recuperação 2. Qual que é o problema que surge dentro do Moodle? Quando a gente lança, né, todas as atividades, pode ver aqui, ó, que a atividade de recuperação 1, ela vale 42. E as atividades anteriores, somadas, também dá 42. No final, o total vai dar 200 pontos. Então, a gente precisa resolver isso. Como é que resolve? A gente vai usar categorias pra dizer pro Moodle como é que ele tem que distribuir as notas. Qual que é a relação das notas entre elas, né? Entre as atividades e a recuperação. Mas antes da gente fazer aqui no Moodle, eu vou fazer aqui nesse canto, no bloco de notas, pra gente entender a lógica. E aí, conseguir fazer isso pra qualquer outra situação, certo? Então, antes de tudo, a gente precisa ter um planejamento claro de como vai ser a distribuição dessas notas. Então, aqui a professora já fez isso, então ela diz que de 1 a 6 vai valer 42, e que logo em seguida vai ter uma recuperação 1, que também tem o mesmo valor, 42. E que é pro aluno receber ou a maior nota das atividades de 1 a 6, ou a nota de recuperação. Qual for maior, é a que ele vai receber. E é isso que a gente vai dizer pro Moodle. Mesma coisa aqui, na segunda parte, a atividade de 7 a 10 vai valer 58, e a recuperação 2 também vai valer 58. Então, ele ou fica com essa nota, que ele tirar aqui, ou ele fica com essa. E a gente precisa dizer isso pro Moodle, tá certo? Então, a gente sabe que vão ter 6 atividades, certo? Então, eu vou colocar aqui a 6, só pra gente entender direitinho essa parte. Ok, e aqui no final vai valer. Bom, dentro do Moodle eu vou precisar criar uma categoria, e colocar todas essas atividades dentro dessa categoria. Essa categoria vai me ajudar a fazer essa organização dos pontos, certo? Então, eu vou chamar essa categoria de categoria atividades A. O que acontece? Essa categoria atividades A, ela tem que valer quanto? 42 pontos, certo? Que é a soma de todas essas atividades aqui. Então, qual que vai ser a configuração dessa categoria? Vai ser soma das notas. Depois vocês vão ver direitinho lá no Moodle, mas por enquanto, entenda que essa categoria vai ter que somar todas as notas das atividades. E no total vai dar 46, certo? A gente vai criar também uma categoria pra recuperação. 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 E a mesma coisa. Vou botar recuperação 1, né? Vai ter outra categoria, recuperação. Também a mesma coisa. Soma das notas. Então, o Moodle vai ter que somar todas as notas que estão aqui dentro. Neste caso, vai ter só uma atividade. Então, ele vai somar só a atividade em recuperação 1. Vou botar aqui. Atividade. Esses daqui são categorias. Os que estão com esse sinal aqui, ok? E esse aqui é a atividade. Atividade. Então, eu vou botar aqui dentro. Atividade. Só pra gente ficar organizadinho, né? Entender direitinho. Que isso vai ajudar a nossa lógica mais pra frente. Ok? Então, a gente tem agora duas categorias. A categoria Atividades A. E a categoria Recuperação 1. E eu coloquei a atividade 1, a 6, dentro dessa categoria. E coloquei a atividade Recuperação dentro da categoria Recuperação 1. E essas categorias estão configuradas como soma das notas, certo? Bom, esse é o primeiro passo. O que vai acontecer? Agora, a gente precisa dizer pro Moodle que ou ele pega essa nota, a nota da categoria A, ou ele pega a nota da categoria Recuperação 1, certo? Então, vamos dar um exemplo. O aluno fez, somando todas essas atividades, ele fez 15 pontos. Então, ele ficou de recuperação, fez menos de 50, 60% e tal. Vai fazer a recuperação. Aí, aqui ele tira, valendo 42, ele tira 40. Se eu não disser pro Moodle nada, ele vai pegar os 15 pontos daqui, mais o 40, ele vai ficar com 55 pontos. Então, isso é um problema. Então, eu preciso dizer pro Moodle, Moodle, você vai pegar a maior nota dele. Ou você pega a nota de recuperação da categoria Recuperação 1, ou você pega a nota da categoria Atividades A. Certo? Então, como é que eu vou dizer isso pro Moodle? Eu vou criar também uma outra categoria, que a gente chama de categoria PAI. O que significa que está acima dessas categorias. Essa categoria eu vou chamar de etapa A. Vamos dizer assim. Então, significa que essa categoria Atividade A vai estar dentro da categoria Etapa A. Só que a configuração da etapa A vai ser maior nota. O que significa isso? Significa que eu estou dizendo pro Moodle. Moodle, aqui dentro de etapa A, você vai pegar a maior nota entre a categoria Atividades A e a categoria Recuperação 1. E outra coisa que precisa ser feita é dizer pro Moodle qual é o valor máximo dessa categoria. Aí eu vou dizer que é 42. Certo? 42 pontos. Lá, depois no Moodle, a gente vai ver como faz cada configuração dessa. Ok? Essa é a lógica. Então, isso que a gente vai precisar fazer no Moodle. Então, vamos pensar pra segunda parte da disciplina. Vai ser a mesma coisa. A gente vai criar uma categoria Atividades B. Certo? Que vai ter quais? Vai ter essas aqui. A7, A8, A9 e A10. Certo? Posso tirar aqui. Aqui eu vou colocar, deixar arrumadinho. Ok. Então, a gente criou uma categoria chamada Atividades B. Vai ser, qual é a configuração dela? Soma das notas. Isso aí. Já tá pegando. E a gente vai criar uma categoria Recuperação 2. Podia ser Recuperação B, né? Vou deixar 2. Que vai ser, vai ter uma atividade de Recuperação. E qual vai ser a configuração dessa categoria? Soma das notas. Ok. Quanto é que vale cada um desses? Vale 58. Eu preciso especificar o valor da categoria quando ele é soma das notas? Não. Porque ele vai somar tudo e vai dizer o valor da categoria. Vai ser 58. A gente só precisa especificar quando é maior nota. Bom. Até aqui, tá um passo. O que falta fazer agora? Falta criar uma outra categoria chamada... Qual? Etapa B. Certo? Aí eu vou colocar essa categoria dentro. E aqui eu vou colocar dentro também. Então, dentro da categoria etapa B, eu tenho a categoria Atividades B e a categoria Recuperação 2. Vai ser como? A configuração vai ser maior nota. Muito bem. E o valor? 58 pontos. Eu vou especificar aqui. Certo? Então, essa é a configuração que a gente vai fazer dentro do Moodle. Então, entendido isso, você consegue resolver qualquer situação da sua disciplina. Essa lógica de categoria, soma das notas e maior nota. Então, nesse caso aqui, só recapitulando. O aluno vai fazer a atividade 7, 8, 9, 10. Caso ele fique de recuperação, ele vai fazer a atividade de recuperação. E aí, o Moodle vai escolher qual é a maior nota. Se é a atividade B que ele tirou ou se é a de recuperação. E aí, o aluno vai ficar com a nota maior. Ok? Então, vamos lá agora para o Moodle. Aqui para o canto, para a gente fazer isso. Vamos lá. Bom, aqui no Moodle, como é que a gente cria as categorias? Vamos lá. Lá embaixo, você rola tudo para baixo. Adicionar categoria. Ok? A gente vai criar... A primeira categoria vai ser a categoria etapa A. Então, vamos lá. Etapa A. Clica em adicionar categoria. O nome da categoria, etapa A. Ele vai ser maior nota aqui. Então, aqui, em forma de agregação das notas, a gente vai colocar maior nota. Lembrando que maior nota a gente precisa especificar. Então, a gente bota aqui. A nota máxima que essa categoria pode ter é 42 pontos. Simples assim. Salvar mudança. Quando der 100%, dá um ok. Beleza. Ali vai criar lá embaixo. Etapa A. Observa que cada categoria, ela tem um início e um fim. As atividades, elas vão ficar aqui no meio. A gente vai mover elas todas para cá. Eu vou mostrar como é que faz isso, mas no final. Mas olha só. Etapa A. Qual que é o total dela? 42 pontos e está maior nota. Então, é assim que a gente verifica se está tudo certo. Ela vai começar aqui em cima e terminar aqui embaixo. Tá bom? Então, agora vamos criar as outras categorias. Então, vamos lá. Atividades A. Atividades A. E vai ser soma das notas. Então, não precisa fazer mais nada. Aqui, ó. Categoria pai, né? Eu acho que eu falei mãe, mas é categoria mãe, pai. A gente vai aqui, ó. Escolher qual que é a categoria pai. É a etapa A. Isso significa que essa categoria atividades A, ela vai ficar dentro da categoria etapa A. Quando a gente já planeja tudo direitinho, a gente já cria colocando tudo dentro. Então, fica bem mais fácil. Mas dá para mexer depois também, se não fez. Olha só que legal. A gente já tem a categoria etapa A. E dentro tem uma categoria chamada atividades A. Olha, atividades A inicia. Esse é um símbolo de somatório. Soma das notas da atividade A. Zero. Por quê? Porque não tem nenhuma atividade, nenhum recurso ali dentro. Certo? Vamos criar agora a recuperação 1. Adicionar. Recuperação 1 também é soma das notas. Categoria pai. Quem é? É o etapa A também. Certo? Ele está no mesmo nível de atividades A, mas ele está dentro de etapa A. Clico em continuar. Então, aqui, olha que bonitinho. Etapa A. A gente tem dentro atividades A, que inicia e fecha a categoria. Então, as atividades vão ficar aqui no meio. Aí, inicia uma outra categoria. Recuperação 1. Aqui dentro, nesse meinho aqui, vai ter as atividades. E vai terminar em recuperação 1. É uma soma. Por enquanto, está zero. E aí, essa etapa A vai finalizar aqui. Maior nota. Então, vai pegar a maior nota entre esse e esse. Estão pegando, né? Agora, está ficando mais fácil. Estou sentindo que está ficando mais fácil. Então, agora a gente vai para qual? Para a etapa B. Ó, vocês podem usar o nome que vocês quiserem, tá? Eu botei esse aqui, que foi etapa B. Etapa B vai ser o quê? Maior nota. Então, vamos lá. Maior nota. Não sei se está aparecendo para vocês essas opções aqui, mas procura aqui maior nota. Ele tem categoria pai? Não tem. Então, a gente... Que ele é irmão da etapa A. Ele tem o mesmo nível, né? Então, a gente só cria aqui. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai observando passo a passo. Ó, etapa A está aqui. E quando finaliza a etapa A, que é essa parte aqui, ó, começa a etapa B. Então, eles estão no mesmo nível. Aqui começa a etapa B. Então, vai entrar agora aqui as outras categorias, certo? Então, vamos lá para a próxima. Então, vamos para atividades B. Vai ser o quê? Soma das notas. Certo? Não precisa mexer em nada. Aqui, em categoria pai, eu vou escolher a opção... Aqui não aparece para vocês, mas... Está com problema na captura, mas eu vou escolher a etapa B como pai, ó. Continua. Vamos ver o que aconteceu. A gente está aqui em etapa B. Etapa B, quem está dentro? Atividades B. Exatamente como a gente programou. Etapa B está dentro, atividades B. E é uma soma. Olha aqui a soma, esse íconezinho da soma. Total zero, porque não tem nenhuma atividade ainda. Então, vamos lá para a última categoria, hein? Aí, depois, só colocar as atividades e finaliza. Recuperação 2. Vai ser também soma. A gente aqui na categoria pai, eu vou colocar dentro de etapa B também. E agora, está finalizado todo o processo de criação de categorias. Por quê? Porque a gente fez um planejamento antes. A gente conseguiu organizar direitinho. Aí, quando vem aqui e cria todas as categorias, agora é moleza. Agora é só jogar as atividades lá para dentro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer essa parte inicial aqui, da atividades A. Eu vou pegar a atividade de 1 a 6 e vou jogar para dentro da categoria atividades A. Ok? Então, olha que maravilha. Atividade 1, eu vou selecionar aqui do lado. Vocês estão conseguindo ver? Opa. 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 Deixa eu ver se estão... Selecionei aqui. Isso. Então, de 1 a 6 está selecionado. Eu vou lá no final, aqui, olha que maravilha. Mover itens selecionados para. Eu vou mover para onde? Para a categoria atividades A, que é o que a gente tem aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou procurar... Quando você clicar nesse item, vai aparecer várias opções. Não está aparecendo agora, mas é só você procurar pela categoria que você quer e ele já vai. Não precisei clicar em nada. Quando eu seleciono a categoria, ele vai automaticamente. Aí, aqui, dou um continuar. Vamos ver o que aconteceu. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Etapa A, atividades A. O que está aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é uma soma, olha o quanto que está dando essa categoria, atividades A. Atividades A está dando 42 pontos. Perfeito. Agora, a gente vai colocar a atividade de recuperação dentro da categoria recuperação 1. E aqui, onde está 0, vai ter que virar 42, certo? Então, a mesma coisa. Um jeito também de mover é clicando nesse ícone aqui. Eu não gosto muito, não, porque ele vai um a um. Vou mostrar para vocês, que aí você já vem como exemplo. Mas aí, eu tenho que achar o quadradinho. Recuperação. Então, esse é o cantinho que eu quero que ele seja movido. Então, a etapa A, atividades A já está certo. Recuperação 1, agora está certo. 42, finalizado. Maravilha? Vamos agora para a etapa B. Aqui, eu vou em esse cantinho aqui. Vamos pegar a atividade 7, 8, 9 e 10. Vou lá embaixo. Vou ver itens selecionados para. Eu vou escolher a categoria atividades B. Atividades B. Selecionei. Já foi automaticamente. Dou um continuar aqui. Vamos ver como é que ficou. Olha aqui. Etapa B iniciando. Categoria atividades B. 7, 8, 9 e 10. Ao final da categoria atividades B. Que é uma soma. Dá 58. Exatamente como a gente tinha programado. Ele somou. Isso porque a professora configurou tudo certinho já. A nota das atividades. Então, isso também é importante. Às vezes você configura errado. E aí vai dar errado porque você configura errado lá na atividade. Então, agora o último passo. Recuperação 2. Vamos lá para cima. Pegar essa atividade aqui. Eu vou mover por aqui também. Vou lá embaixo. Mover itens selecionados para. Categoria recuperação 2. Selecionou e já foi. Não preciso fazer nada. Continuo. E agora. Vamos voltar aqui. Categoria recuperação 2. Tem o que dentro? Uma atividade de recuperação 2. Aí finaliza a categoria recuperação 2. Aí o que vai finalizar depois? A etapa B. Ah, olha aqui. A etapa B está com 100. O que aconteceu? A gente não colocou a nota. Então, eu venho aqui. Fica até bom. Dá esse erro que a gente corrige agora. O que está fazendo? Estou com um probleminha aqui. Não está indo. Ah, não é aqui aqui não. É aqui em cima. Estou confundindo. Eu venho aqui no início da categoria. Ah, por que não está indo? Aqui. Ah, agora foi. Achei aqui. A etapa B. Editar. Editar configurações. Aí vou voltar lá para a configuração da categoria. Olha aqui. Eu botei maior nota, mas eu esqueci de botar a nota. Olha só. Então, estava dando 100. Aqui eu tenho que botar 58. Certo? Prontinho. Salvei. Então, quando eu coloco uma categoria que seja de maior nota, eu tenho que especificar a nota, senão ele vai calcular errado. Olha lá. Agora sim, ó. Então, a etapa B finaliza com 58. É a maior nota que ele vai pegar. Então, ele vai pegar a maior nota entre a categoria Recuperação 2 e a categoria Atividades B. Ok? Sendo assim, no final do curso a gente tem 100 pontos, que é a pontuação correta do curso, e não 200, como a gente viu no início. Ok? Esse é os passos para conseguir configurar um livro de notas corretamente. Seguindo esse planejamento inicial, quando você for para o livro de notas, isso vai ficar muito mais fácil de você organizar. O problema é que, muitas vezes, o professor vem direto para cá, para o Moodle, e se perde nessa organização e nessa lógica que tem aqui. Ok? Então, tenta fazer essa lógica primeiro, entende isso, e aí quando você vier para cá, vai ser moleza. Tá bom? Grande abraço!